Quão preparado está o sistema de saúde para enfrentar os outros tsunamis que virão após o tsunami da Covid? Passado o tsunami da Covid, provavelmente o nosso sistema de saúde vai ter que enfrentar aí como atender adequadamente pessoas que não fizeram diagnóstico no tempo adequado, não tiveram início de tratamento no tempo adequado durante esse período da pandemia, já que houve uma redução significativa do diagnóstico e da ida também a hospitais, especialmente ali no começo da pandemia. Então, vários especialistas já têm apontado que teremos aí um outro tsunami pela frente de muitas pessoas com doenças crônicas que não foram inicialmente detectadas e que vão chegar já num estadiamento avançado, por exemplo, no caso de câncer e doenças cardiovasculares também, impactando, portanto, bastante o sistema de saúde. Tchau! Tchau!